Por exemplo, você tem esse arquivo aí, né? Retorno.txt, é isso? Vamos ver se você tem no seu diretório PAF ou qualquer outro arquivo que você tiver aí. Pode ser esse aqui, ó, ato com a TAP da Aruma, retorno. Tá bom, então vamos pegar esse retorno.txt aí. Ó, esse é um arquivo que contém o espelho de um cupom fiscal. Vamos assinar esse arquivo, por exemplo, tá? Ok? Tá aí, não tem assinatura alguma nele embaixo, né? Então vamos assinar esse carinha. O PAF é esse mesmo, né? Vamos enviar ele para a DLL. Ele vai gerar o MD5 desse arquivo e a assinatura dele. Legal? Ou seja, sem que você tivesse que fazer algum tipo de implementação, de codificação na sua aplicação, ele já gerou o MD5 e a assinatura para você também. E aí, é com base nessa assinatura que você está usando, é que é criptografado o GT e o número de série. De maneira que nunca vai se repetir aqui, né? Ah, Claudinho, vocês colocaram na impressorinha lá a possibilidade de pegar o GT criptografado, pegar o número de série criptografado, mas qualquer um que usar a impressora consegue pegar a mesma criptografia? Não dá, porque está usando a sua assinatura para fazer a criptografia. Beleza? Legal? Então isso é um recurso que facilita bastante a questão da implementação de PAF quando você for passar por esses testes para se adequar. Legal? Bom, agora, fechando um pouquinho a parte de código, vamos falar de pré-venda, né, Rob? Que pré-venda gera bastante dúvida, né? Bom, pessoal, eu costumo dizer, e aí o Rob pode me corrigir e me auxiliar nisso, que é o seguinte, ó, o que é a pré-venda? Ok? O que é a pré-venda? Ó, pré-venda, pré-venda é a pré-venda. Não, é sério, é um minutinho, é um segundinho antes da venda acontecer. Então toda aquela negociação que teve e tal, aquilo ali foi o orçamento, né, o cara chato perguntando o preço e tal, não é isso? Ok? A pré-venda, ela é um passinho antes da venda acontecer. Não é isso, Robert? Ela está muito amarrada com a venda, está muito linkada com a venda. Ok? Por isso que o nome é esse, né, é o nome óbvio, né? Ela é uma pré-venda. É uma ação que acontece minutos antes da venda acontecer, ou que é certo que a venda vai acontecer. Legal? E aí a pré-venda, assim como o DAVE, ela tem também o seu número sequencial, correto? Também tem o seu número sequencial. Só que para a gente diferenciar a pré-venda do DAVE, que é o que eu costumo dizer, é o seguinte, lembra que o DAVE eu posso entregar o orçamento impresso para o cara e eu vou ter que guardar aquilo pelo prazo decadencial, não é isso? E nunca vai virar um cupom fiscal? Às vezes o cara só veio para pegar um orçamento, escolheu uma outra loja e comprou uma outra loja, não é isso? Eu imprimi o DAVE, ele tem um número, mas não virou cupom fiscal. Ao contrário da pré-venda, toda e qualquer pré-venda feita pelo software vai virar cupom fiscal. Sempre. Vai virar cupom fiscal sempre. Ok? Aí a primeira dúvida que está aparecendo na cabeça de todo mundo aqui. Tá bom, o cara entrou, fez um monte de compra, coloquei tudo isso no arquivinho de pré-venda, e o cara olhou para um lado e para o outro e sumiu. O que eu faço com essa pré-venda? Ok? Ela vai ter que virar um cupom fiscal e ser cancelada, correto? Ok? Então, cada pré-venda que o seu software preparar de arquivo, de buffer, ok? Ele vai ter que virar um cupom fiscal. Seja o cliente indo no caixa e pagando aquela pré-venda, ou seja você tendo que fazer um cupom para fazer o cancelamento dele, porque o cliente desistiu da compra, ou não tinha limite de crédito no cartão dele, alguma coisa aconteceu em que ele abriu mão de efetivar aquela venda por completo. Ok? Aí aquilo ali vai ter que ser cancelado. Legal? E tem um prazinho aqui que eu já vou fazer uma dobradinha com o Robert para poder explicar. Você tem dúvida, né? A sua pergunta é boa. Aí tem um timeline para isso, não é só? Me dá uma força aqui. Então, assim, aqui eu comecei o dia, certo? Ó, começo do dia, beleza? Aí aqui eu tive uma pré-venda que virou cupom, e essa pré-venda aqui não virou cupom, beleza? Pré-venda que virou cupom, essa não virou cupom. E aqui acabou o dia, legal? Aqui eu fiz uma Z. Aqui é o dia 1, aqui é o dia... Eu fiz a Z e aqui é o começo do dia 2, beleza? Ok? E aqui eu tive cupom que virou pré-venda, esse não virou pré-venda, esse virou pré-venda, esse não. E aqui eu tive uma Z. Então essa Z aqui é do dia 1 e essa Z aqui é do dia 2, certo? Legal? Com esse timeline, como é que funciona, Robert? Você pode explicar para a gente? O que está colocado é que você deverá cancelar na segunda Z, após a emissão da pré-venda. Então essa aqui, ó, eu cancelo aonde? Lá na Z2, ó. Isso. Se você não cancelou de alguma forma isso, sim. Sim. E isso até eu vou aproveitar aqui para abrir um aspas, que é o seguinte. Alguns institutos, eles têm uma certa leitura simplificada dos testes. Por exemplo, para que você hoje consiga fazer o teste da pré-venda, existe lá o teste 07, que diz que, numa Z pendente, o cancelamento da pré-venda acontece após a redução Z. Porque se a impressora está com o Z pendente, ela não vai conseguir cancelar, porque ela não consegue emitir o cupom fiscal. E já virou o dia, né? Isso. Então ela vai ter que fazer a Z para depois cancelar logo em seguida. Anteriormente, as novas versões do software base da impressora, você conseguia avançar a data da impressora e você retornava ela então com o Z pendente, porque você tinha avançado para o dia seguinte sem ter tirado a Z e ela voltava no estágio do Z pendente. Beleza, o teste era feito em segundos. Hoje, por restrições colocadas no software base da impressora, ao fazer esse avanço da data, ela já te obriga a voltar fazendo a Z. Você não consegue mais deixá-la com o Z pendente. Então você não consegue fazer o teste desta maneira. Então como é que é feito o teste hoje? Você leva a impressora até as 23h40, por exemplo, do dia, faz o movimento nesse intervalozinho, e deixa a impressora virar automaticamente até as duas horas, porque logo após as duas horas ela volta com a Z pendente e você consegue fazer o teste. Tem software house que não faz isso, porque dá trabalho, precisa de tempo, e aí simplesmente considera que alterando lá a data no banco de dados, ela fez o teste. Mas não fez, porque a impressora não estava em estado de Z pendente, ela estava com dois dias lá atrás, que é o teste 06, não é o teste 07. O que isso pode ocasionar para a empresa que acha que é melhor fazer o teste nesse instituto, porque lá é mais fácil o que ele permite isso? Um dia, quando o fiscal for no seu cliente e quiser testar essa situação, o seu sistema pode não ter feito o que deveria fazer, porque você não fez a análise correta com o instituto que faz o teste da forma correta. E aí o que acontece com o seu cliente? Ele vai ser autuado, provavelmente vai ter lá a sua impressora, o seu computador lacrado, e você vai perder o cliente, talvez vai perder inclusive o seu credenciamento. Então o que eu costumo dizer para os institutos, para os softwares que nos procuram, dizendo, tem instituto que está fazendo dessa maneira, fala, olha, a gente está fazendo aquilo que foi orientado, seguindo ao pé da letra o que está na legislação, e em algumas situações seguindo o que é a orientação da CFAZ local. Se tem outro instituto entendendo de outra maneira, ótimo, é direito dele fazer assim. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, a gente faz da forma que a gente acha correta, e a chance de depois você lá no seu cliente ter problema é menor, porque foi feito o teste que deveria ser feito. Acontece a mesma coisa no vendas do período. Tem instituto que vai lá e olha o formato do arquivo, o layout, mas não olha a consistência dos dados gerados. Não valida, né? Não valida. Aí o que acontece depois no seu cliente? Ele gera um vendas do período com os dados inválidos. O que vai acontecer com o seu cliente? Ele vai ser autuado porque não gerou o arquivo da forma que deveria gerar. Quem que está certo aí? Agora, obviamente, fazer um teste com qualidade não leva tempo, e esse tempo tem um custo, né? E aí, normalmente, esse instituto acaba cobrando mais do que aquele outro que talvez não faça da forma que deveria. Não estou dizendo que é erro do instituto, talvez a forma com que ele leu, ele interpretou que podia ser feito assim, e fez, está lá e fez assim, ah, valide o layout. Aí ele foi lá e leu só o layout. E o risco é maior, né? E o risco é maior. Então, o que eu digo é o seguinte, a gente está fazendo esse trabalho lá do Grupo do Cédico para tentar homogeneizar esses entendimentos, mas, até que isso aconteça, faça o teste da forma correta, porque você pode evitar riscos lá na frente. Perfeito. Então, Robert, vamos dar uma revisada aqui, então, para que todo mundo faça o teste certo, então, né? Isso. Então, eu pego a impressorinha, aí antecipo ela para 23h50, por exemplo, isso adianta o relógio dela para 23h50, não é isso? Isso. Aí aqui eu faço uns cuponzinhos fiscais aqui, né? Isso, justamente. Não é isso? E gera uma pré-venda. E gera uma pré-venda. Então, tem quatro cupons e dois gerou uma pré-venda que ficou pendente, que não virou cupom. Isso. Não é isso? O cliente... Na verdade, isso lá no dia seguinte, não aí. Aqui, né? Na verdade, aí você faz normal, né? Então, aqui eu faço normal e aqui eu gero a pré-venda, não é isso? Não, aí você avança para o dia seguinte lá. Certo. Às 23h45, então, no timeline 2 ali, né? Então, aqui, ó, vem para cá, às 23h45. E aí que você deixa a coisa rodar. Legal. E aqui, automaticamente, o software tem que ver tudo isso que não virou cupom.